Galera, estamos aí no Brick Rigs Parkour, alguém já passou correndo aqui, que... Cadê o Malisha? Onde é que ele tá? Os caras são todos iguais aqui Tô aqui atrás do carro, ó, eu sou o Malisha, ó Então você é o Malisha e o outro é o Catilina, beleza Ó, sabe o que que falam? Sabe o que que falam? Que eu pareço com o GQ Eu também acho Ah, porque vocês é feio, né? Por isso, entendi Ah, beleza Mas você sabe ainda, ô, Malisha, fazer isso aqui, cara? É da sua época? É da sua época? Ah, beleza, cara E é novo aí na plataforma, no YouTube, né, galera? A gente tem que, né? Ver se ele sabe fazer as coisas, né? Você tá tentando me desmoralizar Olha lá, Malisha, então, fi A palavra certa é desestabilizar Olha lá, todo mundo sabe o desafio, tanto é que todo mundo tá alinhado pro lado certo aí, né? É É, é isso, cara Eu vou primeiro, pode ser? Olha lá Pode ser, cara E vai ser o primeiro a quebrar já, pode ficar por aí, ó É, você sabe que a física aqui do... Ah, beleza Tu sabe fazer a capoeira? Tu sabe fazer a capoeira? Eu acho que a capoeira não funciona mais, ó Aí, ó, funcionou Olha lá, tá funcionando aí Eu acho que ele tá funcionando ainda Ele não vai, ó Eu... Que aí? Beleza, cara Isso vai... Ah, beleza Não vale, não Tem mais uma chance Tem mais uma chance Malisha, tem mais uma chance Olha lá, Malisha Tá vendo como você não sabe, cara? Olha como é que eu vou chegar lá embaixo Olha lá, ó É, vai quebrar Calma Aê Olha lá, olha lá, olha o cara aí, galera Olha lá, olha lá, olha lá Eu não precisei de capoeira não, mano Tenta entender que ajudou, beleza? Que você precisa, cara É capoeira, beleza, cara Vai quebrar, ó Vai ficar por aí, ó É mistura de capoeira com pera? O cara come pera aí, mano Você é louco, cara Beleza, cara Aí, ó Eu gosto de manga Ah, vai descapotar, ó Ó, descapotou, viu? Ah, beleza Começou, cara, ó Olha lá, ó Ah, não, cara Tenta entender que eu conheci um cachorro que se chamava Cafuringa, beleza? Beleza, o cara é o Coringa Ah, foi no prédio errado Ah, prédio errado Ele não... Que prédio errado, mano Não é esse prédio aí, é o outro lado lá, ó Eu vou Olha lá Eu vou Beleza, beleza E o cara não restaurou o carro dele Aí, ó Aqui, já tá aqui, ó Meu Deus Nossa, olha o tanto Ô, tá O machino é muito Fifi, mano Ah, ele é, cara Ô, louco Fifi é o C Fifi é o C, filho Tá, quebrou e ficou por aí, ó Calma, calma O cara vai o dedo duro, tá Que isso? Calma O cara não quer arrumar os carros aí Olá, mano Ah Tem que me sabotar e o cara me protegeu Obrigado Você não é mais... Quebra aí, malixa Vai lá e quebra o teu carro Nossa, que meu amigo Quebrou até o prédio ali Nossa Aí, ó Ô, machino Essa era a capoeira que vocês estavam falando? É, isso aí mesmo Tá funcionando ainda, pelo menos Pelo que ele lembra aí, ó Calma Isso ainda continuou funcionando ainda, pelo menos Olha lá, olha lá Nossa, olha o tanto de peça que sai do carro Quebra, capota e desliga Vai lá Quebra, capota e faz pipoca com anteléus De micro-ondas, é isso É, beleza, cara Eu vou comer pipoca no chumau Ela vai comprar pipoca de micro-ondas Calma, calma Sabor... Manteiga de cinema, é isso É isso, cara Aí, ó Já cai lá pra baixo Pronto Ah, beleza Obrigado, cara Obrigado por me zicar Vou restaurar aqui embaixo mesmo Vai lá Vai lá, cara Vai lá, cara O cara tá de jipe Ele tá roubando Hoje é que? O cara tá roubando, cara Ele vai cair, ó Pode capotar, explodir Comer ervilha É isso Ih, esse carro não faz capoeira, não Ó, Tavio Sabe o que seria muito bonito de acontecer? Ah Já na segunda chance dele ele ficar por aí Ah, isso é É o famoso Feitiço Vira contra o feiticeiro Beleza, cara Vou de novo Não adianta, Machini Não adianta Vai lá, Machini Oh, coisa Meu Deus Aí coloquei meu carro aqui pra te dar sorte, beleza, cara? Beleza Vai lá Vai lá Ele já copiou meu carro, olha lá Olha lá Bate, capota Lódica Ah, ele capota Calma, calma, calma Eu vou te dar uma chance Vai de ré Ó, eu tô falando Vai de ré que você consegue, cara Não vai não Não vai não Pior do que de frente Não vai, não vai, cara Não vai Aí, a mesma coisa, cara Quando não é pra ser, não é Calma, calma, cara Confia Aí Vai de ré de novo É, agora tem que de ré Agora tem que de ré Tenta não cair do prédio, beleza? Tô te dando um pouco da minha sorte, cara Não desperdice a minha sorte Pode Aí, ó, 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 ó Confia Mas então onde é que ele tá saindo tanta roda, assim? Confia De ré, de ré, machu Não Não Agora perdeu Foi de frente que perdeu, véi É isso, é isso, é isso, cara. Aí, beleza, cara. É isso, pronto. É isso. É, quebra, vai lá, Malish, quebra aí, filho. Eu acho que com esse carrinho aí, me churuca aí, tu vai conseguir alguma coisa, cara? Vai conseguir quebrar, cara, olha lá. O importante é a confiança, olha lá. Olha lá, a confiança de cair lá pra baixo. Nossa, a câmera tá muito bugada, cara. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Tenta não ter tanta confiança, cara. Olha lá, cara. Olha lá que a câmera tá muito bugada. Eu não consegui, então, pelo excesso de confiança? Excesso de confiança. Não, pode ficar por aí, ó. Olha só, tô confiante. Tô confiante, só. Apenas confiante, tu consegue. Aí, ó. Olha lá, ó. Aê. Apenas confiante, cara. Não. Eu já fiz a capurela ali, ó. É, é isso, é isso, cara. É isso. Eu não consigo falar capurela. É, beleza. Eu não consigo falar capurela. Não, cara. Ele não tá tão confiante. Ah, para, mano. É. Pô, meu Deus, cara. Tem que entender que eu não sou tão mais forte que a zika dele, cara. Beleza? Meu amigo, que negócio é esse, velho? O cara não conseguiu. Pô, isso não é normal, tá? O cara já vem da zika, né? O cara que foi criado na zika, então ele sabe, né? Olha lá. Caramba, mano. Aí, ó. Ficou por aí, ó. Moto. Qual moto? É uma machine? É. É... Me dá dicas. Eu não sei usar minhas dicas, beleza, cara? Beleza. Olha lá. Que isso? Você é um conselheiro que não aconselha os conselhos de mim. O cara bugou ali no chão. Ó. O cara bugou. O cara bugou. Eu não consigo andar, cara. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Que isso, cara? Olha lá. Ah, beleza, cara. Olha lá. Ué, Taffy. É pra frente. Calma, cara. Eu não tô nem conseguindo ir pra frente. Aí. Aí, ó. Nossa, mano. Foi lá pra baixo. Cara, devolvam o meu Brick Higgs, cara. Sério mesmo, mano. É, cara. Eu acho que já era Brick Higgs, cara. Claro, Brick... Mano, os caras conseguiram atualizar. Eles lançaram atualização pra acabar com o jogo, mano. É. Como é que tá aí? Ah, beleza. Olha aí, ó. Olha lá. Olha aí, olha aí. Que isso, cara? Será que tá bugado? Não, não. Ah, foi. Tá certo, tá certo. Será que tá bugado, mano? Vai de novo, vai de novo. Espera aí. Quer ver? Que isso, cara? É que uma roda vira junto com a outra. Por isso que o carro... Não, vai lá, vai lá, vai lá. É que a roda de trás vira, por isso. A moto do cara vira nos dois eixo, mano. Ele quebrou antes de cair no chão. Ah, então... Rapidão, vai de novo aí, Jequi. Vai de novo aí, só pra ver o negócio. Só pra testar um negócio aqui. Olha lá. Olha lá, tá certo. Eu quero ver se vai quebrar no ar. Calma aí. Não. Só porque eu... É... Eu tinha que apontar o freio, beleza, cara? Ah, porque eu achei que era só pra você testar. E eu... Deixa eu só ver. Rapidão, só pra ver o negócio aqui. Olha lá, desbugou. Do nada, ele desbugou. Olha lá. Não, olha aí, viu só? Eu, amigo... Calma aí. Que que é isso, cara? Que que é isso? Você vai explodir o prédio, cara? Que que é isso? Calma aí, deixa eu ver. Explodir prédio? E aí, Jequi? Obrigado, cara. Obrigado, cara. Você é muito... Você é meu... É... Nossa. Ô, louco, machine. Ô, louco, machine. Ah, vocês falaram aí, é pra explodir prédio, aí eu derrubo os prédios. Será que a gente consegue andar em cima dos prédios aqui que caiu? Chega aí, tenta aí. Chega aí. Quebraram mais um ali. O que que é isso, cara? Nossa, caiu mais um. Vocês estão derrubando a cidade inteira, cara. Eu acho que foi eu que derrubei todos, beleza, cara? Não, o outro lá foi... Obrigado, cara. Olha lá, você é um amigo, cara. Beleza. Cara, eu... Ó, posso ser sincero pra vocês? Eu tô tentando e tô tentando, mas o jogo... A tentativa é falha. É assim, ó. O jogo não quer, cara. Pronto. Quando o jogo não quer, ele não quer. Eu, sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou embora, cara. Beleza, beleza. Beleza, cara. Alguém me pega aqui, eu tô pendurado aqui no banco do carro. Eu saí voando aqui. Beleza. Ó lá, ó, vou jogar daqui de cima, ó. Ó lá, ó lá. Pronto. É isso. É assim, ó. Pronto. Me ajuda! Eu vou jogar daqui de cima, ó. Pronto. Agora sim. Ó lá, pronto. Beleza. É isso. Ó lá, pronto. 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 Obrigado.